Aperfeiçoar a democracia, garantir a participação popular, melhorar a qualidade de ensino para todas as crianças, jovens, os adultos, garantir um melhor serviço de saúde e, sobretudo, fazer do seu município um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Isso é o que todos nós do Partido dos Trabalhadores queremos. Em Itaporanga, para prefeito, votem no Carlinhos Prestes. Número 13.